Meu Pavilhão Vermelho, branco e preto, amarelo, que bonito Alô, brinco da marquesa, muita gala nesse momento Alá da avô, desvenda mistérios da floresta Me abraça meu amor, vem que a Brasilina está em festa Alá da avô, desvenda mistérios da floresta Me abraça meu amor, vem que a Brasilina está em festa Voei, voei, tão imponente rasgando o azul do céu Na velocidade de um corcel, palmeira sobrevoei Aí, aí, ao ver uma clareira fascinante Me joga em um universo verdejante Suavemente, então pousei Embora meu amor Ouvindo cantada com a sarada Sentindo perfume de flor Borgoletas fazem revoada Me sinto peixe, criação e criador Meu tambor vai ecoar Em reverência ao guardião Botas de cristal a me banhar Na mata, proteção e ilusão Vejo o pajé, vejo o pajé se aproximar Põe a tribo pra dançar Pra ser exalado os louvação Belas ilhas tomam seu lugar Cestos pra presentear O grande feiticeiro ancião Desse lindo transe despertei Não sei se sonho real Brinco da Marquesa na Avenida Eu sou senhor dos mundos nesse carnaval Alá da vô Canta brinco da Marquesa E lenda mistérios da floresta Me abraça, meu amor Vem que a Brasilina está em festa Alá da vô Parabéns, meu presidente Atreano, beijar E lenda mistérios da floresta Me abraça, meu amor Vem que a Brasilina está em festa Mas eu disse, voei Voei Teu imponente rasgando o azul do céu Na velocidade de um pão de céu Palmeiras sobrevoei E aí? Ao ver uma aquareira fascinante Me jogo em um universo bebejante Suavemente talmozei Ouvindo cantar da passarada Sentindo perfume de flor Borboletas fazem revoada Me sinto peixe, criação e criador Meu tambor vai ecoar Alô, Mersi Baltão Em referência ao guardião Tira a hora, bateria Cotas de cristal a me banhar Na mata, proteção e ilusão Meu tambor vai ecoar Alô, meu casal de besta de sala e porta a bandeira Vejo o prager se aproximar Põe a tribo pra dançar Alô, minha harmonia Pra seres alados louvação Belas índias tomou seu lugar Cestos pra presentear Um grande feiticeiro dancião Desse lindo transe despertei Não sei se sonhou real Vamos cantar no coração Na avenida eu sou Senhor dos mundos nesse carnaval Alada vou Deslendar mistérios da floresta Me abraça, meu amor Vem que a Brasilina está em festa Alada vou Deslendar mistérios da floresta Me abraça, meu amor Vem que a Brasilina está em festa Para você Mesmo um monte no coração Muito bem Mas um mundo E a sua vida O que é o que é o que é? Terminado O que é o que é o que é? Minha